Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou Caio Nobre, meus amigos Hoje eu estou aqui poder comentar com vocês sobre o novo teaser do Coringa que saiu tem alguns dias aí Eu preciso comentar alguns detalhes ali bem legais desse negócio E também sobre um possível novo recurso que está chegando aí pro Mortal Kombat 11 Que muita gente está esperando, cara, inclusive eu Porque é relacionado ao modo online, mais precisamente a nossa querida League de Combate Com um tweet ali do Edboom, mais uma vez ali jogando pra galera Mas a gente sabe muito bem com os tweets do Edboom Mesmo que não queiram dizer nada, pode ser que tenha uma mensagenzinha escondida ali por trás e tudo mais A gente foi pego muito surpresa com um novo recurso que chegou aí recentemente que foi o Crossplay Eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho com vocês Mas antes de continuar eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal E ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ativa aí pra poder ficar esperto E vem com a gente, não se esqueçam novamente de nos seguir nas redes sociais, meus amigos Tá aparecendo aí embaixo pra vocês o meu Swiffer e o meu Insta também Então bora lá Começando aqui, meus amigos, vamos comentar primeiro sobre esse recurso novo que pode chegar aí pro Mortal Kombat 11 Que eu comentei com vocês Vamos só dar uma recapitulada no negócio aí A nossa querida League de Combate está aí ativa, está a todo vapor, entendeu? Com várias temporadas acontecendo E uma coisa que tem rolado desde a primeira temporada, meus amigos São reclamações com relação a ping alto A perda abusiva de pontos Quando você está num determinado rank Por exemplo, eu estou lá no rank campeão Aí eu enfrento um cara lá no aprendiz, guerreiro, seja o que for Que é um rank mais baixo do que o meu A derrota nessa luta poderia me fazer perder 100 pontos aí Uma coisa que já foi resolvida, entendeu? Porque eles escaparam a quantidade de pontos que a gente pode perder Acho que eles limitaram pra 50, se eu não me engano A gente fez um vídeo com relação a isso aí E principalmente sobre a falta de uma opção de você poder filtrar ali Se você quer encontrar jogadores que usam Wi-Fi Se você quer encontrar jogadores que usam a internet cabeada Porque esse é um grande problema no Mortal Kombat 11 atualmente Também na minha visão Porque eu mesmo jogando na Liga de Combate ali Quando eu encontro jogadores que estão utilizando Wi-Fi Pode acontecer do ping estar normal, entendeu? Está padronizado ali, tudo tranquilo Que vai render uma luta bacana ali Mas daí quando passa e o jogo não te deixa recusar Quando o ping está estabilizado para os dois jogadores, entendeu? Começa a luta ali E a gente sabe muito bem que o Wi-Fi pode oscilar, entendeu? Ao mesmo tempo que o negócio está funcionando muito bem ali Pode acontecer uma bagunça na rede ali Que o ping do negócio vai lá para as alturas, entendeu? E fica impossível da gente lutar Então isso acontece demais, cara, na Liga de Combate Quando a gente encontra uma pessoa com Wi-Fi E uma das coisas que a galera tem pedido muito com relação a isso, entendeu? Fora essa questão da perda de pontos Que eles já deram uma leve ajustada aí Eu preciso jogar, inclusive, com essa Liga de Combate Até agora eu não joguei quase nada É justamente essa opção da gente poder escolher Entre enfrentar pessoas somente com a internet cabeada Ou então deixar aberto para Deus todo mundo, entendeu? Isso pode implicar, obviamente, numa demora maior Para poder encontrar lutadores, entendeu? Ou não Porque tem muita gente que utiliza cabo hoje em dia também Mas é sempre bom a gente deixar esse recurso em aberto Para os jogadores, por quê? Se a pessoa não está com muita paciência Poder ficar passando raiva por conta de ping Ele vai escolher lá jogar somente com jogadores Que estiverem utilizando a internet cabeada Mas se ele estiver sem paciência De repente ele está jogando em um determinado horário lá Que não tem muitos jogadores online E está custando achar alguém para poder lutar Ele marca a opção lá para ser todo mundo E fica tudo certo, entendeu? E por que eu estou comentando com relação a esse recurso do Wi-Fi, meus amigos? Porque recentemente Mais uma vez O nosso querido Ed Boom Deu uma tweetada aí, rapaz Com uma mensagem ali Que ao mesmo tempo que parece ser uma pergunta comum Como qualquer outra Simplesmente poder interagir com a comunidade Ver a opinião da galera Pode ser que tenha uma coisinha por trás ali também, meus amigos Vamos mudar a perspectiva da tela aqui para vocês verem E aí está, meus amigos Ele comentou o seguinte Alguém recomenda um programa Ou aplicativo Que pode detectar Uma inconsistência no Wi-Fi Em sua residência? Aí muita gente começou Obviamente a brincar com isso, né? Igual vocês podem ver ali no GIF Que está mostrando ali no fundo O cara está colocando a Milena Para poder dar aquela provocada Porque a personagem não está aí e tudo mais Só que Algumas pessoas apareceram ali também Comentando que isto pode ser um indicativo De que um filtro de Wi-Fi Possa ser implementado no Mortal Kombat 11 no futuro A gente sabe muito bem Que o Coringa está chegando aí Nesse mês de janeiro Daqui a algumas semanas E o personagem vai ser lançado A gente deve ter trailer dele de gameplay Completo muito em breve também Então eles podem muito bem Preparar o terreno aí Lançando um patch Alguma coisa do tipo aí Para poder adaptar o jogo Para a chegada do Joker E ao mesmo tempo Eles colocarem também Esse recurso de filtro de Wi-Fi Que eu acho que seria uma coisa muito foda E muito bem-vinda Eu também acredito Que possa ter uma mensagem Meio oculta ali por trás Mas a gente sabe Que o Ed Boon é muito troll Ao mesmo tempo Que ele pode querer dizer alguma coisa Pode no fim não ser nada também Mas vamos lembrar aí Do nosso querido crossplay Como eu comentei Em um vídeo para trás Acabou chegando o recurso Muito do nada Porque assim Nas entrevistas de lançamento Do Mortal Kombat 11 Quando perguntado Sobre a opção de crossplay Entre as plataformas Eles disseram que sim Que estavam nos planos Da Netherrealm Mas que iria demorar bastante Que eles estavam com o pensamento De otimizar o jogo Da forma que eles falaram Parece que ia demorar bastante tempo Chutando aí Um ano e meio Dois anos de vida do jogo Entendeu? Aí eles pensariam no crossplay Mas não cara O negócio chegou Antes mesmo do jogo Completar um ano Que será em abril de 2020 agora Então não duvido nada cara Que essa pergunta do Ed Boon aqui No fundo no fundo Possa ter uma mensagem oculta por trás Dizendo que em breve Com a aproximação Do lançamento do Coringa aí Possamos ter um novo patch No mês de janeiro Com essa opção de filtro de Wi-Fi Eu vou agradecer imensamente Todos os deuses existentes No Mortal Kombat Porque meus amigos A gente enfrentar a gente Com Wi-Fi nesse jogo Cara É pedir Poder passar raiva Na liga de combate mesmo Porque começa uma maravilha Começa uma beleza O negócio Mas aí no meio da luta Sei lá Se alguém na casa do cara Começa a fazer um download Começa a acessar sites inadequados A gente sabe muito bem né Aí desanda a luta completamente Fica dando um lag infernal A gente não consegue jogar Passa raiva E já sabe Como é que é o negócio É controle Quase voa da parede É assim que funciona Mas como eu comentei Pode não ser nada também Vamos tratar isso apenas Como um rumor no momento Mas vamos torcer Para que esse recurso Chegue mesmo Porque é uma coisa Muito necessária Para a liga de combate No Mortal Kombat 11 No momento E antes da gente encerrar Meus amigos Eu preciso comentar aqui Sobre esse teaser do Coringa Que eles lançaram agora No final do ano Entendeu Que eu achei bem legal Achei bem criativo Da parte deles inclusive Porque ao mesmo tempo Que eles desejaram Feliz ano novo Para a galera Para a comunidade De Mortal Kombat E tudo mais Eles utilizaram Um personagem novo Que está vindo aí Vai integrar o roster Agora no meio de janeiro Para poder passar essa mensagem E eu achei interessante Porque eles mostram lá Os fogos explodindo E tem aquela muretona ali Que eu acredito Que seja do asilo Arkham Que o Coringa normalmente Fica preso ali O cara é um psicopata Não tem como E tem aqueles arames também Em cima do muro ali Podem impedir a galera de fugir E à medida que eles vão Abaixando a câmera Mostra os rarrás do Coringa Mostra aquele sorrisão lá também E no final Aquela bengalinha Com um sorriso característico Do Coringa também Daí logo abaixo Do Happy New Year Que eles colocam Embaixo tem uma mensagem Do Coringa dizendo See you soon kiddos Ou seja Vejo vocês em breve crianças Nossa isso é muito legal cara É muito característico Do Coringa esse negócio aí E é óbvio Como eu comentei Eles colocam a risada Característica do personagem Amedrontadora Assustadora ali no final Pra poder dar aquele toque especial O Coringa como eu comentei Ele vai chegar logo mais Em breve a gente deve ter Um trailer de gameplay Completo aí do personagem E é óbvio Que a gente vai fazer Aqueles vídeos de costume Que a gente faz Destrinchando os golpes E tudo mais E é bem possível meus amigos Que a gente faça uma cobertura Sobre o personagem Coringa também A gente já fez os Coringas Da Netherrealm Um vídeo aí pra trás Que vocês podem conferir Mas a gente tá pensando também Em se aprofundar um pouco mais No personagem aí Trazer uns conteúdos bem legais Sobre ele Isto dito meus amigos Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí Com essas informações Agora eu passo a palavra Para vocês queridos espectadores Poderem comentar aqui embaixo O que vocês acharam aí Dessa possibilidade Do filtro de Wi-Fi Vir para o Mortal Kombat 11 Que é uma coisa muito necessária Na Liga de Combate E o que vocês acharam Desse teaser do Coringa aí também Que eu achei uma coisa muito legal Eles foram bem criativos Nessa mensagem de final de ano E novamente não se esqueçam De deixar o seu like aqui embaixo Escrever no canal E ativar o sininho Para não perder a educação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficar por aqui Um beijo Gostou se vocês tiverem uma olhada Na poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos Tchau